Na manhã desta quarta-feira, a Suzana Werner divertiu seus mais de um bilhão de seguidores no Instagram ao compartilhar um print de uma conversa que ela teve com uma seguidora. No bate-papo, a internauta se pergunta como uma mulher linda assim poderia ter sido traída e diz que realmente não conseguia entender. Bem-humorada, a Suzana apenas respondeu dizendo que ela esperava que não tivesse sido traída. Essa não é a primeira vez que a atriz e empresária comentam os rumores de que foi traída pelo seu ex-marido, o ex-goleiro da seleção brasileira, Júlio César. No início desse mês, o jornalista Léo Dias noticiou que o atleta teria vivido um caso extra-conjugal com uma garota de programa da Itália e ainda de acordo com o portal de Léo Dias, a própria amante teria confirmado essa traição.